Vamos adorar Tem momentos na nossa vida Que passamos por muitas dificuldades E parece que nunca vai passar Parece que a noite não vai passar Parece que o dia não vai passar Parece que tudo aquilo que aconteceu é eterno na nossa vida Mas o Senhor tem uma palavra pra você nesta hora Vai Mas